Manhã 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 Não dá o som não dá o coração Tipo este dia feliz Não sei se outro dia virá E nossa manhã Tão bela final amanhã De carnaval Canta meu coração Alegria voltou Tão feliz amanhã De este amor Canta meu coração Alegria voltou Tão feliz amanhã De este amor Tão feliz amanhã Tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz amanhã De este amor Canta meu coração Alegria voltou Tão feliz amanhã De este amor Canta meu coração Alegria voltou Tão feliz amanhã De este amor Tão feliz amanhã De este amor Obrigado.